Tu dizes, ó queridinha, que não crê nas juras minhas, que nunca cumpri deição Mas se eu não te jurei nada, como há de te estovada, saber se as cumpro ou não Tu dizes até que minto, que protesto e que não sinto, e que todo poeta é vário És borboleto e inconstante, mas se agora, nesse instante, eu vou provar-te ao contrário Sente-se aqui do meu lado, trazes teu rosto dourado, brilhando de sentimento Fique séria e não te rias, que se em mim tu confias, é sagrado o juramento Pelos lírios, pelas flores, que se estremecem de amores E da brisa ao sopro lascivo, eu juro por minha vida Deitar-me aos teus pés, querida, humilde e concativo Pelos cantos, pelas rosas, pelas estrelas formosas E a luz que brilha agora, eu te garanto, Maria Quarenta beijos por dia e dez abraços por hora O juramento foi feito, foi dito com a mão ao peito, apontando o coração Tu verás, oh queridinha, tu verás, oh vida minha Se as juras as conto ou não Se as juras as conto ou não Se as juras as conto ou não